Vocês se lembram do menino Davi? Teve o coração transplantado há pouco mais de dois meses aqui em Rio Preto. Olha aí, Gaí, bonito, hein? Olha, apontado, titio santo, olha lá. Nós ficamos na torcida, né? Porque a família, a gente via a expectativa toda da família e nossa também, toda a sociedade que acompanhou o caso do Davi. Pois é, olha que ótima notícia, ele já está em casa, recebeu alta. O garoto recebeu alta na sexta-feira. E o Milton Rodrigues acompanhou esse momento, esse daí, o momento que os médicos foram lá em Botucatu, acho que foi a cidade, né, Gleice? Botucatu, fazer a coleta do órgão e também o transporte aqui para São José do Rio Preto. Essa daí, equipe médica, parabéns a todos vocês, viu? Vamos ver a reportagem. Depois de tanto tempo internado, a despedida só podia ser prolongada. Ele foi se apegando, se apegando e hoje está aí. Essa maravilha. De certa forma, ele leva um pouquinho de cada coração aqui. Não leva, com certeza. Vai levar de todos, né? De todos os profissionais aqui que cuidaram dele. Isso vai levar, com certeza. A gente fica triste de um lado, mas contente do outro. Davi ficou internado no hospital de base durante 141 dias. Ele chegou com o coração fraco e corria risco de morte. A história do garoto que precisava ser submetido a um transplante comoveu a todos. E para a alegria da equipe multidisciplinar, que acompanhou o drama de Davi, o menino está liberado para voltar para casa. Feliz, porque está indo embora, bem, né? Graças a Deus. Ah, é tanta felicidade que não dá para explicar. Davi chegou a completar os dois anos de vida dentro do hospital. O maior presente que ele podia ganhar foi entregue a exatos 79 dias. Um coraçãozinho novo. O órgão foi trazido de Botucatu com a ajuda de um helicóptero. O coração, doado por um menino de 7 anos, permitiu que os médicos realizassem com sucesso o segundo transplante de coração infantil feito em um hospital fora das capitais. Como ainda existe o risco de que o organismo de Davi rejeite o novo coração, ele não ficará livre de alguns medicamentos. Davi vai fazer um acompanhamento clínico, né? semanal, agora no início, para a dosagem das medicações que ele tem que usar para fazer a imunossupressão, né? Do organismo, porque o corpo não pode atacar o órgão enxertado, o órgão transplantado. Então, a ciclosporina, que é a medicação em questão, ela vai ser dosada rotineiramente para a gente poder manter o nível de imunossupressão ideal para ele. Davi deixou o hospital bem diferente de como entrou. Em vez de um, o menino levou para casa dois corações. Olha, que felicidade que a gente está, né? Vendo aí a felicidade da família, parabéns a toda a equipe médica, né? Que fez o melhor e pôde trazer um benefício para essa criança, né? Agora é seguir lá em casa, tendo acompanhamento médico, mas vai ter uma vida normal, já está aí brincando com as câmeras, né? Querendo descer do colo lá da mãe, querendo porra e brincar, como qualquer criança nessa idade, né? A gente fica muito feliz. Mais uma vez, parabéns a todas as pessoas que estavam, que estão envolvidas nesse transplante, né? Também agradecer a família que fez a doação do órgão lá da região de Botucatu, né? É muito importante também esse gesto. E o coraçãozinho do filho deles lá está batendo dentro do pequeno Davi. E agora, Davi, ó! Vamos lá, né? Seguir a vida. Muita fé. Vamos seguir, então.